Música Fia, vem aqui, conte pra nós qual que é a história que o cachorro falasse, né? Se cachorro falasse, acho que deu certo Bateram lá, não tem ninguém? Não tem ninguém aqui Não? E na casa aí de cima? Aí tá saindo aí Aqui nessa janela A senhora não arranjaria uma vasilhinha com água pra gente dar pras cachorras ali? Vardinha? É, uma de plástico, qualquer coisa Pode, pode É, vamos achar, né? Tem que achar, não pode ficar impune Graças a Deus as pessoas são... Oi gente, boa tarde, tudo bem? Gente, eu não sei se vocês conseguem reconhecer aqui, ó Vem aqui, Fia, mostrar suas tetinhas Tudo empedrada Sabe quem é ela? É a mãe dos filhotinhos que foi abandonada ontem no saco lá Graças a Deus, como a gente sempre diz É... Deus tá vendo e o povo também tá vendo Graças a Deus Uma testemunha aí que não vamos identificar Até pra preservar, né? A pessoa Denunciou pra gente Onde tava a mãezinha E quem provavelmente possa ter feito isso Então agora a gente vai levar a mãezinha Pra que possa alimentar as filhinhas dela Porque pense, o ser covarde É... O ser covarde Além de apartar Deixou a mãe aqui numa situação Totalmente desprovida de cuidado Olha pra você ver, ó Como que a pessoa tem coragem, gente Como que a pessoa tem coragem Você vê como que ela veio correndo Pra encontrar com a gente Como quem disse Chegou ajuda Socorro Chegou Olha, um tamanhinho desse E... Pra surpresa Nós ficamos sabendo Que a inquilina Foi embora da casa E o dono da casa Simplesmente Tomou a atitude dele Nós vamos procurar Apurar pra saber Se isso é verdade E vamos partir Pra boletim de ocorrência Quem fez essa atrocidade Vai responder por isso Né, Fia? Os seus filhinhos estão lá Graças a Deus Graças a essa alma bondosa Esse anjo De Deus Que não teve medo De ficar quieta Que viu a reportagem no G1 Por isso que eu falo Que a TV ajuda As mídias ajudam Por isso, ó Às vezes ele fala assim Ah, o IPA quer mostrar tudo Por isso Se a gente não tivesse mostrado Não tivesse o G1 ajudado a gente A gente não chegaria Nessa testemunha agora Que, ó Com fome Com fome Provavelmente com sede Uma senhora Ele vai arrumar água Então pra vocês entenderem, gente É... E tome cuidado, né Vocês que gostam De fazer coisa errada Que gostam de praticar covardia Aí, ó Tá aqui Nós vamos levar embora Vamos fazer boletim de ocorrência A pessoa E ainda pra surpresa, né, Miriam? Se for isso mesmo Que a gente tá sabendo É dono de uma empresa Aqui da cidade também Uma empresa famosa Sim O proprietário da casa Tem várias casas Sabe? O inquilino saiu da casa Vai responder também Porque a responsabilidade é dela Mas Na falta da inquilina Sem noção Quem teria que dar amparo É o dono do imóvel E não fazer o que foi feito Nós vamos apurar Pra saber se isso é verdade, né Vamos procurar saber Se a história que foi contada O que a gente acha Porque nós estamos aqui Acabamos de... Ó a magreza da cachorra Tá bebendo água Olha, olha Olha que dó É justo isso, gente? Não é justo, né? Então não vamos deixar quieto Chega de impunidade Chega de ficar quieto E se for verdade isso, gente Nós vamos até anunciar aí Quem que é a empresa Porque não... Olha que dó Olha que judiação Então tá aqui, ó A mãe dos cachorrinhos lá Que a gente batizou E turma da Mônica Nós vamos levar ela pro abrigo Pra ela poder amamentar Os filhinhos dela E parar a dor, né? E parar a dor Porque ela deve estar Ela deve estar com dor Ela deve estar com muita dor Nessa titinha É pura covardia, né? Deus é livre Pelo amor de Deus Salete Vamos? Bota pro outro Olha, e tem mais um cachorro lá, né? Então é isso, gente A gente só queria mostrar pra vocês Pra você ver Onde que chega a maldade humana É... Hoje em dia Dinheiro não quer dizer muita coisa, né? Dinheiro não é... Não quer dizer que a pessoa de caráter É... Ter condições Poderia ser aí Uma pessoa que pudesse dar amparo Pudesse procurar ajuda, né? Até ligasse pra gente, viu? Qual que é a orientação que você dá aí pra gente E a pessoa foi embora Aqui fazer Agora colocar dentro de um saco E jogar Pro animal morrer Olha o sol que tá aqui, ó Hoje aqui na nossa cidade Tá 39 graus De... De... Sensação de 39 Se o anjo lá Não tivesse passado também De bike Não tivesse visto Os cachorrinhos iam tá fritando, né? Talvez não iam tá nem... Não teriam nem... Não ia tá vivo, né Miriam? Nem colinho aberto ainda Nem colinho aberto A pessoa apartou da mãe Sem abrir os olhos Pense bem Jogou num lugar bem ermo Bem de difícil Então Só pra vocês entenderem Agora nós vamos partir Pra ir atrás dessa empresa Desse dono da casa Pra saber onde tá o inquilino E pra... E partir pra boletim de ocorrência Que é assim que vai funcionar agora E se não tiver Vamos expor também aí A empresinha aí Se for... Se for isso mesmo, tá bom? Valeu, gente Fiquem com Deus E depois a gente vai falar aqui Vamos... É, tá tudo sem água Peraí, peraí Não falem, peraí Peraí, peraí Não falem, peraí É, tá tudo sem água Peraí Peraí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Olha isso, gente. Olha isso. Está faltando teto. Está faltando teto. Meu Deus. Ela chegou, gente. Primeira coisa, ela já foi deitando. Gente, vocês que estão acompanhando o caso dos cachorrinhos que foram abandonados em um saco, nós achamos a cachorra mãe. Uma denúncia chegou para a gente, uma denúncia anônima, que vai de testemunha, que está falando aí que tem possível aí dono de uma empresa. A gente está investigando, está averiguando, entramos em contato agora. Estamos aguardando a ligação da pessoa, né? Tem? E para ver se isso é verdade, a gente vai partir para o boletim de ocorrência, né? Porque o que foi feito não é justo. Olha o desespero da mãe, que foi apartada do bebê, sem ele... Olha o rabinho. Olha o rabinho. Não tinha nem aberto os olhinhos ainda, gente. Olha a tristeza. E a mãe com as tetas aí estourando, estava até com pedra já, né? Pedrado já. Então, não pode ser... Fica quieto, né, gente? Não pode. Olha aqui, olha. Olha aquele ali, está embaixo. Ele está mamando, ele está mamando. Então, vejam para vocês entenderem. Nós ficamos hoje a tarde inteirinha atrás, correndo atrás. Mas fomos na empresa, não conseguimos conversar. Tentamos de várias formas contato, não conseguimos. Estamos aguardando a pessoa aí que... Nós recebemos uma denúncia. A pessoa diz que vai de testemunha, aprovando, afirmando que é a pessoa, né? Que fez aí, que abandonou esses cachorrinhos. Então, a gente está procurando saber aí qual é a verdade. E nós não vamos deixar quietos, né? Os cachorrinhos, eles não estavam nem com os olhinhos abertos. Se não fossem os anjos de Deus aí, a Érica com o Giba, né? De ter resgatado os bebezinhos ontem, talvez hoje eles não estariam nem vivos. E olha a dó da cachorra mãe, né? Olha, olha... Deixa... Dá licença um pouquinho, Miriam. Olha a carinha dela. Olha. Olha a perninha. Tipo... O alívio dela estar sendo... Olha a perninha. Então, pense bem, gente. Pense bem. Como que pode a pessoa ter a coragem de fazer isso, né? Olha o desespero dos cachorrinhos mamando. Olha lá, mamando. Mamando na perna. Mamando na perna, Miriam. O lugar errado, Miriam. Ó, fio. O ser humano está cada dia pior, isso mesmo. A gente achou que a pandemia poderia aliviar, né? E quer nada. A pandemia tem que matar mesmo pra poder aprender. Porque acho que vai aprender só em outra vida. Porque aqui não vai aprender mais. Né? Alô? 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 Olha isso aqui? Ontem a Miriam... Ontem a Miriam que a doutora Nádia tentou interagir ele... Olha lá, ó. A barriga pra cima mamando. Olha isso, gente. Olha. Olha. Olha isso. Olha a barriguinha. Sem contar que, na verdade, pra gente já é um sofrimento uma cachorra... Uma cachorra mãe da cria, né? O sofrimento da mãe depois de ter que apartar e tudo tal. A gente morre de dó. Mas agora apartar com os cachorrinhos, ainda não ter nem aberto os olhinhos. Mal tava o umbiguinho, né, Miriam? Mal tava. Então, olha... Olha... Pegar uma comidinha pra ela, né? Pegar pra ela mamar bem. Ela tá aliviando a setinha dela. Ó. Tá fechando o olhinho lá, tá, gente? E ela tava morrendo de sede. Ó, a Erika Machado tá aí, ó. A Erika aí, ó. Resultado do que você e seu esposo fizeram, ó. E hoje nós recebemos essa ligação. Pedimos pra pessoa vir até aqui ao IPA. Ela explicou tudo certinho pra gente aonde tava. Contou todos os detalhes. E nós ficamos aí a tarde inteira. E conseguimos trazer a mãezinha pra poder alimentar os bebezinhos. Que estavam sendo alimentados por um leite artificial, que é o pet milk. Graças a Deus, Erika, e a vocês, né? Que tiveram a ação de não tirar foto, mas sim de resgatar, de salvar. Então, ó, pra mostrar. A gente queria dividir isso daqui com vocês. Queria deixar registrado também que nós estamos tentando aí. Ficamos aí desde duas horas, Salete? É. Duas horas. Tentando contato aí com o possível, né? Que foi denunciado. Mas até agora nós não tivemos retorno. Não fomos muito bem recepcionados na empresa. A gente pode falar porque não foi, né, Salete? Não. Não fomos bem recepcionados na empresa. Mas estamos aguardando aí pra ver se a gente vai receber a ligação. Se não receber, nós vamos partir amanhã de manhã para o boletim de ocorrência. Tadinha. É que tá empedrado, né? É. E vai saber desde quando também, perguntar pra pessoa quando que, né? Ah, mas acho que é esse tempo. Dois dias? É. Então, dois dias. Foi antes ontem. Foi antes ontem. É, então. Vai vendo. Dois dias no máximo. Pessoa ter coragem de tirar da mãe. Tá machucada. É, já desenchou. Ter coragem de tirar da mãe, colocar numa caixa, colocar num saco. E jogar. É assim que faz com os bichinhos, né? Mas aí nós vamos mostrar como é que faz. Não é nós que vamos ensinar. É Deus e a justiça. Outro. Carpato? É. Ai, que saudade da minha mãe. A Erika, ó, Miriam. A Erika tá dizendo aqui, ó. Sem palavras. Estou muito emocionada aqui com o coração cheio de gratidão a Deus. Ai, que belezinha. Com certeza. E... Nossa, eu vou cinco, seis vidas. Sete vidas. Sete vidas porque ainda, gente, tem mais uma cachorrinha que nós deixamos internada lá na clínica. Que a gente... Que tá com suspeita de estar prengue também. Aí já vai ter mais, né, Salete? Ah, e vamos mostrar aqui, ó, pra vocês entenderem. A doutora Nádia nem está aqui. Daqui a pouco ela tá chegando. Ela vai ver que a sala dela foi invadida porque nós não temos local, né, Miriam? Vamos ter que deixar os animais aqui na sala da doutora improvisado até a gente conseguir, porque não tem como a gente levar os bebezinhos e mais a mãezinha pra misturar na baia. Então, vai ter que ser improviso. Não sei nem se vai ter atendimento amanhã. Porque se você não conseguir solucionar... Aí, pra vocês entenderem, nós estamos esperando a Angélica, que é uma cachorrinha que vai ser adotada, a mãe dos três bebezinhos, né, pra gente poder alojar a mãezinha aqui, que o nome dela é... Como que é mesmo? Fru-Fru. Fru-Fru, da turma da Mônica. A Fru-Fru, Cebolinha, a Mônica, a Magali, o Sansão e o Floquinho. E a Dorinha. E a Dorinha que tá internada lá, que a gente vai ver aí se tá com pacotinho de surpresa ou não. Não, mas a gente tem sol nas semanas. A churinha tem uns 20 dias. Não, é 20. A doutora falou que é uns 20 dias. É, uns 20 dias, porque tá ficando aí em pé já. Não, mas ela nasceu uns 20 dias. É. Aí, ó. É que lindinho. Tá espertinho. Tá bonzinho. Tá desinimando. Esse é o neném. Esse eu não vou pegar. É isso mesmo, Kátia. Quem puder ajudar, na verdade, vocês estão acompanhando, que a gente tá sempre falando sobre superdotação. Nós estamos com o nosso financeiro totalmente no vermelho e da cor da blusa da Salete. E nós não estamos conseguindo resgatar e nem ajudar no momento. Então, agora nós estamos literalmente fechados. Sem... Tá lomendo a mãe, né? E que foi? Que susto. Ai, que susto, Miriam. Ai, meu Deus. Eu tava lomendo a mãe. Achei que tinha engasgado. Eu também. É porque na hora da afobação, né? É, então eu até perdi o que eu tava falando. Então, pra vocês ajudarem a gente, tanto financeiramente, como pedir pra que as pessoas adotem. Adotem. Sem adoção, não. Explique que esses acolhimentos, é porque são coisas urgentes. Urgentes. Ah, sim, exatamente. E na verdade, a princípio, nós ajudamos os bichinhos aí, os filhotinhos, e se caso não fossem adotados, até o casal tinha dito que eles assumiriam e ficariam até adotar. Mas, como agora surgiu a mãezinha, não tem como a gente apartar, né? Igual fazer igual o covarde aí que fez, né? Que tirou os bebezinhos da mãe. Então, por esse motivo também, a gente vai tá deixando aqui na sala da doutora Nade. Pra vocês entenderem a nossa super lotação. E, gente, por favor, quem puder ajudar, 5, 10 reais. Vocês sabem que é um pouquinho de cada um. Nós temos 50 mil seguidores aqui. Se cada um fizesse 1 real, nós teríamos 50 mil reais. E seria o suficiente pra gente conseguir ajudar mais e mais os bichinhos, né? Então, quem puder unir a família da UIPA, por favor, tá bom? Ó ela limpando. Aí amanhã a gente volta a falar pra vocês o que que deu. Sobre o boletim de ocorrência, se a pessoa entrou em contato. A gente tá com a testemunha que já disse que não vai ficar quieta, que ela vai com a gente, que ela vai prestar o depoimento dela. Então, pra vocês entenderem. Não é só Deus que tá vendo. O povo também tá vendo e o povo tá denunciando. Porque ninguém compactua mais com covardia e com crueldade, né? Tem gente da própria família que denuncia aí. O primo denuncia. Tem gente que denuncia o próprio filho, a mãe. Pra vocês terem a ideia. Esses dias nós tivemos aí a denúncia de um... De um membro da família que passou pra gente toda a capivara aí do covarde. Então, ninguém mais compactua, né? Com covardia. Graças a Deus que existe mais... Graças a Deus que existe mais pessoas boas nesse mundo do que pessoas ruins, né? Menos mal. Aquela não sai, essa lete não, né? Não. Ai, meu Deus do céu. Olha esse daqui. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, então. Só pra gente poder... Tão com a barriguinha cheia. Ela também tá aliviada, porque... Quem é mãe sabe, né? De tá com leite e não conseguir amamentar. Né, fia? E sem falar o instinto de mãe, né? Que ela ficou aí dois dias, o instinto de mãe, né? Longe dos bebezinhos dela. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fia, vem aqui. Nossa. Nossa.